Pra que serve? Se eu sirvo, quero de você refletar Siga aí, pera, eu vou fazer um café Afinal, que mau gosto, desgosto Esse rosto de loucos eu sempre reclamei Calma, não comentei com ninguém Mas também, se se foca com tudo É uma folha surda que vale de ti Como falam de mim Te chamei, pois tem a situação Que as coisas vão me dando certo Te chamei, pois eu quero te dizer Escuta Escuta aí, escuta Permita, que só mais uma vez Estar com bem quando você aparecer Chorar de rir quando te vem sofrer Enfeito, se fudeu eu Afinal, que mau gosto, desgosto Esse rosto de loucos eu sempre reclamei Calma, não comentei com ninguém Vai saber Você se foca com ninguém Você se foca com tudo É uma folha surda Mas também, se fudeu eu sempre reclamei Como falam de mim Eu te vejo com essa cara de cu Deus que me fez dois, mas eu gostei Jorrei de rimas, eu te vi sofrer Enfim, tu se fudeu Deus permita, e só mais uma vez Estar com alguém quando você aparecer Jorrei de rimas, eu te vi sofrer Enfim, tu se fudeu Enfim, tu se fudeu Jorrei de rimas, eu te vi sofrer Enfim, tu se fudeu Enfim, tu se fudeu Eita!